Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos assistir que tem um negócio aqui atrás Pra ti, ó Tome, 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 tome Nossa, esse bagulho é muito rápido, hein Eita porra Eu girei com o carro e não consegui capotar ele Vai, carreiro, prende, prende ele, prende ele Tô tentando Tome, tome Nossa, quase, 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 quase Quase, quase, quase Quase deu certo, carreiro Tá difícil Imunifique Nossa Vou explodir, eu vou explodir, tô fumando Ai, sai da minha frente Tá lá Quase Acho que nunca pode esse caralho, hein Não, difícil Isso aí, tá aí, não dá moleza não Nossa, que isso Quase deu certo, hein Mas Tic, quase joguei pra fora Foi Que bugadão Tá meu por hora Vai, 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 vai Vai, pra esse direito, pra esse direito, pra esse direito Pega na traseira, ai o cocó sai Nossa, eu giro Eita Segura Ele é muito rápido Aí o cara dá uma seguradinha nele Vamos, 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 vamos Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Arruma o buque de incêndio e o parão no caminhão Eita Eita Eita, em mim não Nossa Nossa Nossa, olha o negócio aí Aê, 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 quase Corra ele Desgura armado Desgura armado Vai, vai apontar aí, bicho Segura aqui, ó Toma, foda-se o que o que o aí não para afetar então tá bom pela praia na canagem vai entrar na água cara eu vou lá atrás dele eixo de novo tá perdendo ui ixi, vamos ficar lá não, perder não, filho eu tô com a transição já vai pra água paga não carreira sai caralho, sai minha filho não vai andar carreira eu brinca no ar ops peraí vc brincar carreira esse caminhão não para caralho Não para! Nossa! Nossa! Põe a gente no seu negócio de magnata, não vale! A lógica que foi! Pronto, espetá-lo! Põe a gente no seu negócio de magnata, não vale! Ops, polícia! Eu joguei umas tics lá na água, já quase! Pau! Ops! Era para tirar a polícia! Deixa eu ligar para o Lester, por favor! Tem que ligar enquanto eu dirijo! Tem que ligar enquanto eu dirijo! Tem muitas tarefas! Ai caralho! Nossa! Deu uma pancada na parede! O caralho! O caralho! O caralho! O caralho! O caralho! Pera aí que eu tô... Eu tô sem GPS em mercado, pera aí! Nossa! O caralho! O caralho! O caralho! O caralho! Já tá! Vira para aí! Toma ele! Vira para aqui! Toma ele! Não vai virar esse caralho! Não! Não, porra! É! Eu não sei o que aconteceu! Eu sumi! Sinto no caminhão! O que é isso mesmo? Aí, eu acho que não pudesse. Nossa! A gente tá dentro da minha história e tá... A gente tá morrendo já no... de... de um bujo. Sai, policia! Sai, mano! Oh, oh, sem explodir... Saindo daqui... É chato... Sai, tá explodir.. Você, tá pra explodir... Ok... Ai... Caralho... Tô parado na grama... Vai, Carrero. A gente tem que bater nos dois do mesmo lado, Carrero. Sai, eu Laden. Vai, Carrero. Descapotasse na minha cara. Eles perdem, eles são torrentes. Vai! Nossa! Sai! Tch-tch-tch-tch-tch Nossa! O Carreiro voou por cima do meu. Tch-tch-tch 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 Nossa, o Carreiro entrou embaixo do meu caminhão. Tch-tch-tch 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 Tch-tch-tch-tch Tch-tch-tch Tch-tch-tch-tch Tch-tch-tch-tch-tch Quase conseguiu. Tão fazendo live com esse kill. Isso é massa. Uma loucura. Ai ai. Vai, vai, vai. Nossa, ele tá pulando ali. Pra mim ele tá aparecendo pulando. Nossa, pipoca. E ainda perdi a polícia. Assim. Assim vivendo carreira. Que porra essa pipoca danada. É? Senão tá pulando mais que pipoca. Eu perdi a polícia. Tome! Tem que pegar aqui de um carro mais baixinho. A gente conseguia. Aquele que faz ele capotar, né? Aquele que faz uma rampa, né? Uma rampinha. Então... Ai, caralho. Ai, cara. Estou aqui caro, então. Com 30 é capaz de explodir sandálias. Nossa, o cara te trancou. Hum, isto não passa aqui. Sai de trás, quer ver. Deixa passar. Nossa senhora! Acho que o negócio vai se matar o motorista, cara. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, perdeu as costas. Não, é que assim tem que conseguir te parar melhor. Não, 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 não. Quem é que é pra...